Fala, galera! Sou o João Otávio Medeiros Magalhães, mais conhecido como Magalhães. Fui aprovado e classificado no Colégio Naval, em 9º colocado. Sou do Rio de Janeiro, tenho 16 anos aí, e hoje estou aí para bater um papo aí com a galera. Bom, as carreiras militares eu conheci mesmo, assim, na minha vida, né? Mas eu comecei a me interessar mesmo a partir da influência de um primo meu. Ele foi, assim, ele era da ESA, se formou e tal, então eu conheci, né? Eu comecei a ficar bem interessado ali na área e comecei a pesquisar. E aí, quando eu pesquisei, eu achei o Colégio Naval, a IPK, na verdade, primeiramente. Não consegui, não entrei direto para a IPK, por causa da vista. E depois um cara que era do Colégio Naval me influenciou a estudar para o CN. E aí, a partir dali, eu comecei a estudar para o Colégio Naval até hoje. Eu comecei a estudar diretamente para... Quando eu comecei, eu pensava na IPK. E aí, com aquela informação daquele rapaz que era do CN, aí eu já me direcionei mais para o Colégio Naval, e aí, a partir dali, meu foco foi no Colégio Naval. Foquei muito mais nas matérias mais específicas do CN e tal. Então, meu foco foi no CN desde o início ao fim. Cara, eu já imaginava a dificuldade da prova. Quando eu pesquisei e eu vi lá que o CN e o Colégio Naval tinham duas fases, eu fiquei assustado. Falei, caraca, duas fases, cara. A primeira fase deve ser difícil, a segunda fase deve ser pior. Não vai dar, mano. Aí, eu fiquei até com um pouco... No início, eu não... Achei que eu não ia estudar para o CN. Porque eu achei que realmente era muito acima do nível. Então, eu já imaginava que a prova seria complicada, sim. A minha mãe ficou muito feliz, ela ficou bem interessada. Ela ficou, caraca, já correu atrás de curso. Ela ficou bem alegre. Meu pai ficou meio assustado, porque ele sempre falou que era para eu servir e tal, quando eu era menor. E eu sempre corri. Falei, não, não quero servir, não. Não quero ralar, não, não. E aí, quando eu falei, ele falou, ué, como assim? Aí, ele ficou alegre também, mas... Eles apoiaram bastante. A família, no geral, apoiou bastante de início, assim, a minha, essa carreira nova aí. A minha dificuldade era um fator psicológico até. Assim, eu não tinha tanta dificuldade. Não é que eu não tinha tanta dificuldade. Mas o que mais pesava era a parte psicológica. De achar, caramba. Pô, será que não vai dar? Será que estou fazendo uma coisa certa? Se não ia dar a prova, não sei, vai acontecer alguma coisa. Não vai dar um branco? Então, eu tinha muito medo de não dar certo. E então, o fator psicológico pesava. Mas questão de estudo, matéria, essas coisas, eu conseguia me adaptar. Era mais um psico. Pô, eu conheci estratégias militares a partir do professor Osmel Santos, que eu estudava com ele anteriormente, lá perto de onde eu morava lá. E aí, ele falou, cara, compre esse curso aí, que esse curso aí promete. Até sem saber de pandemia nem nada. Ele já falou para a gente comprar como apoio. Eu comprei o curso em novembro de 2019. E aí, quando veio a pandemia, já era. Aí, eu fiquei totalmente no estratégia ali até 2021 aí. Até passar. Eu me adaptei até rápido ao ensino remoto, porque eu já era muito assim, coisa de digital, né? De computador e tal. Então, eu consegui desenrolar bem. Comecei a ver bastante aula, videoaula de início, né? Porque PDF não estava tão habituado ainda. Então, eu vi bastante videoaula e fui migrando para os PDF devagar. Aí, quando eu me adaptei ao PDF, aí eu fiquei estável. Eu conseguia estudar bastante matéria, fazer a questão mais tranquila, né? Tipo, mais... Você está mais acostumado, então... Me acostumei às aulas primeiro, depois eu me acostumei ao PDF. E aí, eu fechei. Aí, foi bom. Para superar esses problemas aí da parte psicológica, foi mais uma questão de disciplina mesmo. Às vezes, eu poderia estar estudando e falar, caraca, será que não vai dar certo? Será que eu estou estudando uma coisa certa? E aí, lá no outro lado da cabeça, vim, sim, está fazendo uma coisa certa, mantendo o estudo. Então, a parte de disciplina mesmo foi importante, além da família, né, cara? A família sempre oponhou muito. Meu pai, minha mãe, minhas avós, meus tios, meus primos, todo mundo ali sempre perguntando e tal. Então, foi muito importante para eu, assim, falar, cara, é isso aqui que eu tenho que fazer e vai dar certo. Então, mantém esse foco aí. E aí, foi esse apoio aí que foi bom. A prova do CN eu fiz duas vezes, e a prova do Epical eu fiz três, mas a do CN, que é o foco mesmo, foram duas vezes, primeiro e segundo ano. Cara, a minha primeira prova foi devastadora, cara. É, no meu primeiro dia eu acabei, tive um acidente lá no gabarito, arrasou o gabarito, então eu já saí da prova devastado. Eu entrei no carro, pá, deu ruim, não passei. Meu pai, o que é isso, cara? Falei, não, deu certo, e reprovei, próximo ano. Então, meu primeiro ano foi muito traumático, e reprovei, foi mal. No meu segundo ano, o meu pré-prova estava bem confiante, estava mais tranquilo e tal, então, no dia da prova eu fui bem de boa, fui mais leve, e fui para a prova com a cabeça de que, né, a prova é dura, então tem que ir com casca grossa já, mas com o pé no chão, e, pô, fiz a prova tranquilo. Entrei um pouco mais tarde, no horário de prova. Entrei faltando ali uns 15, 20 minutos para fechar o portão. Durante a... No pré-prova ali, fiquei tranquilo, comi um chocolatinho que eu levei ali, o visor, e fiquei bem de boa ali. Fiz a prova bem tranquilo, comecei pela parte de matemática, porque a prova de matemática, comparando com o inglês, estava mais tranquilo, então fiz a prova de matemática, aí fiz 10, depois fiz as 10 de interpretação, que o Léo fala para ler o texto e tal, fiz de inglês, voltei para as redes de matemática, voltei para inglês. Fiz a mesma coisa do primeiro dia que eu fiz ano passado, em 2020, basicamente. E o segundo dia, comecei pelo rascunho da redação, fiz ali o rascunho à mão, rapidinho, e depois, vixi, aí eu não lembro, que eu faço várias etapas no segundo dia e tal, mas fiz basicamente a mesma coisa do primeiro. Saí da prova bem aliviado, bem feliz, bem, assim, sem falar, nada, mas pum, com o pé no chão, e, assim, meio que aguardando já, que seria um bom resultado. Para mim, a matéria mais difícil no primeiro dia foi o inglês. Veio bem pesado, para mim, acho que foi a prova mais difícil de todas de inglês, senti bastante dificuldade, me assustei quando abri a prova, falei, caraca, o inglês veio bem forte, e no segundo dia eu tive mais dificuldade na parte de biologia. Português, acho que veio no nível que geralmente vem, estudos sociais também, mas biologia vem bem pesado, eu senti bastante dificuldade na prova de biologia. Eu gabaritei na prova do CN, no primeiro dia, a prova de matemática, e no segundo dia, física e química, só as exatas aí. Cara, eu, no meu baixo desempenho da IPK, me ensinou muita coisa, muita, muita coisa, foi um dia péssimo, eu lembro que domingo, eu cheguei em casa, grandão, falei, ah, IPK, fui bem, aí cara, quando saiu o gabarito da estratégia, que eu falei, cara, eu mandei 37, caraca, eu fiquei muito triste, e aí cara, eu lembro que eu deitei na cama, eu falei, meu Deus, cara, o que aconteceu? Porque nos simulados eu ia bem, pô, aí eu fiquei muito triste, minha mãe vem no quarto, nem quis falar com ela, falei, caraca, o que aconteceu? E aí eu lembro que no outro dia, eu até mandei mensagem para um monte de colega meu que estudava com a gente, pedindo ajuda, falei, cara, não sei o que está acontecendo, cara, e aí eu fiquei muito triste, e ali eu aprendi muita coisa, o meu, tipo assim, mantive muito mais o pé no chão, muito mais tranquilo, então foi muita coisa, assim, de questão de, não humildade, mas humildade também, de você falar, cara, a coisa não é tão fácil, segura o pé, pega essas dificuldades, aprende de novo, faz questão pra caramba, porque a prova de IPK, eu tomei um baque, que foi para, opa, tem que ficar mais ligado, tem que ficar esperto, porque o negócio é mais e mais embaixo. O gabareto com o nervosismo, porque assim, a gente sai da prova do CN, no vazio, a gente não sabe nada, sobre a prova do CN, então, eu saí, caraca, sem saber o que tinha acontecido, e aí, quando saiu o gabareto que, o gabareto preliminar, né, do colégio naval, eu estava na casa da minha avó, no momento, na mesa lá, com o meu primo almoçando, aí, pum, saiu, falei, caramba, estava o gabareto no celular, já fui corrigindo ali, riscando, acho que eu errei, aí, tranquilo, fui riscando ali e tal, quando eu terminei de riscar, que eu fui contar, aí, pum, 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 falei, não, não peguei essa nota não, não acredito, cara, aí, fui, contei de novo, 1, 2, 3, 4, 5, risquei de novo, e a nota dando, falei, caraca, aí, fiquei muito feliz, cara, abracei minha avó, minha avó, se emocionou pra caramba, abracei meu primo, fui muito feliz, cara, e nem acreditei, no momento, eu não acreditei no que eu tinha pegado, dando tão alta. Bom, quando saiu o resultado, foi até engraçado, porque sai uma lista com os nomes, né, aí, eu achei que aquela lista fosse, é, classificatória, aí, pum, abriu a primeira página, falei, pô, vamos lá, aí, não achei meu nome, falei, cara, não tô aqui, minha redação foi ruim, desci a segunda página, falei, caraca, cadê eu, não tô me achando, fiquei mais nervoso, fui pra terceira página, falei, meu Deus, cadê eu, cara, aí, na quarta página, não achei meu nome, falei, entrei, tô com a nota legal, né, aí que eu vi a nota, falei, pô, eu tirei oito e meia, falei, caramba, cara, essa nota tá boa, dá pra ter ficado melhor, né, aí, depois que eu entendi que aquela lista não tinha nenhuma classificação, era só, era só as notas, né, aí, mas, nossa, fiquei muito feliz quando eu vi que na classificação tava ali, né, a nota, né, tava dentro das vagas, falei, caraca, uma alegria só, fui lá no meu par, e foi bem feliz, cara, e depois que eu vi a classificação numeradinha, então, que aí eu não que si, cara, nem acreditei. Cara, quando você tá no seu primeiro ano, você não, você não conhece as matérias, basicamente, assim, então, você tem muita dificuldade em alguns fatores, como, por exemplo, não saber estudar uma certa matéria, pô, vou estudar hoje, não sei explicar, mas, você, não é maturidade, mas você não tem a malícia da matéria, então, no segundo ano, com um pouco mais de experiência, com relação às matérias, obviamente, e eu também ao estudo, foi muito mais, mais maduro o estudo, eu sabia que eu tava estudando certinho, fazia as questões, voltava nos erros, então, essa maturidade do primeiro pro segundo, foi bem, bem crucial aí. Um momento marcante na minha preparação, foi justamente a reprovação da IPK, porque ali eu tava, eu achava, realmente, agora eu até falo uma coisa estranha, e eu achava que eu tava grandão, pô, tô indo bem exame no simulado, teve o simulado que eu mandei 46 da IPK, então, eu falei, pô, tô bem demais, e aí, quando eu fui pra prova da IPK, grandão, e pum, tomei um baque na prova, falei, opa, aqui tem alguma coisa diferente, não tô tão legal assim, então, esse momento foi bem importante, pra colocar o pé no chão, e falar, cara, o CN tá chegando, falta aí, menos de três meses, vamos entrar no eixo aí, porque na prova da IPK, não deu certo, então, vamos focar esses três meses aí, então, esse momento foi, meio que o divisor de águas, assim, de, achar que tá bem, pra, botar o pé no chão, e manter o ritmo aí. Cara, as estratégias militares, ele tem, tantos diferenciais, pro resto, assim, que a gente nem, que eu nem sei imaginar, cara, o curso em si, o material, o PDF, a videoaula, é, eu não sei se existe um nível maior do que aquele, é perfeito, é completíssimo, o banco de questões é perfeito, os simulados são essenciais pra preparação, eu não sei como é uma preparação ser simulado, é, o, o, o suporte do fórum de dúvidas, as lives, o sala VIP, é tudo muito bom, cara, eu, realmente não imagino, tanta, é, tanta, forma de ser completo como estratégia, muito, é, sem palavras. Os simulados, é, são importantes, assim, além da parte de você fazer questões inéditas, que são simulados com questões inéditas, que é, assim, essencial, é você realmente ver o que está acontecendo com você na preparação, porque se você estudar no vazio ali, estudar as matérias normalzinhas, você pode, às vezes, deixar alguma coisa passar e não saber, então, os simulados são interessantes pra você, além de acertar a questão, você lá ver seu nome, ah, acertei tanta, é você ver o que você não acertou, que é você falar, caramba, essa questão aqui, por que eu não acertei essa questão? O que aconteceu? é, onde que eu errei? O que eu não entendi pra acertar essa questão? E a partir disso, você tem que montar uma nova base de estudos, que é os erros do simulado, porque, às vezes, uma questão que você erra no simulado, você pode errar na prova, então, é essencial você matar essas questões que você está errando no simulado, pra, na prova, você não errar. Então, é, esses buracos, exatamente assim, pô, estou errando isso, então, estuda mais isso, porque não está 100%, então, as simuladas são importantes nessa parte. Bom, o meu, assim, o meu nível, a minha galera ali que me rodeava dos estudos, era a maioria do Estratégia, então, basicamente, eu não conhecia muito a galera que ficou pelo presencial, mas, eu reparava que, mesmo a galera que não era de curso, que era de curso online, só que não era do Estratégia, eu via que tinha uma diferença, cara, o Estratégia, eu não sei o que acontece, cara, é uma preparação muito forte, mesmo, para os alunos, então, assim, a gente vê que é um nível acima, o Estratégia é um nível muito forte de preparação, sim, eu fazia o presencial, então, eu achava que seria mais um apoio ali, por exemplo, estou estudando no presencial, concordância, no português, não lembro dessa regrinha aqui, vou lá no presencial, vou no Estratégia, vou olhar a regrinha ali, e pronto, só que, quando eu comecei a estudar 100% pelo Estratégia, eu vi o tamanho que era aquilo, cara, e tanto de informação, tanto de estrutura que a gente tem para estudar online, eu falei, cara, isso aqui é muito, é muita coisa, então, eu não imaginava que seria tão completo, eu achei que era mais um material de apoio, como se fosse uma coisa que você pesquisa na internet ali, e acha, mas realmente é uma outra, outro degrau aí de tudo. Cara, redação é essencial, essas correções ilimitadas que a gente tem, é assim, absurdo, eu lembro que, quando lançou essa parada da redação, acho que era até pelo e-mail ainda, eu falei, cara, isso aqui é, eu lembro que eu falei, vou fazer redação toda semana, três redações por semana, porque eu fiquei muito empolgado, porque eu falei, cara, isso aqui é perfeito, cara, então, a correção de redação, toda semana, você pode fazer quando você quiser, cara, é muito importante, para você realmente assim, hoje, pô, acho que preciso fazer a redação, você pode fazer e mandar, então é muito importante mesmo. Bom, galera, se você também aí está estudando pro clare de naval, está sentindo dificuldade, está achando que não vai dar certo, mantenha o ritmo, mantenha a cena da coruja, é uma preparação muito forte, eu vim do zero ali, no meu primeiro ano não sabia nada, e realmente, pode confiar no curso, confia nas palavras aí dos professores, e é isso, muito foco na missão, e... estamos juntos. Tchau.